Boa noite, webespectadores! Estamos aqui mais uma vez ao vivo com a sua e com a nossa TV Dental News. Como vocês já sabem, a TV Dental News é um projeto de extensão do Departamento de Odontologia, restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Somos uma TV totalmente gratuita, feita por dentistas, para dentistas, TPDs, ASBs, TSBs, para os estudantes de graduação em odontologia e para todos aqueles que curtem a mais nobre das profissões que a nossa querida, amada e estimada odontologia. Estamos aqui hoje com o professor André Guimarães, o professor André que é professor lá da Unimontes, em Montes Claros, norte de Minas Gerais. E o professor André vai estar aqui conosco hoje para falar a respeito de busca por marcadores e tratamento de doenças de boca. Antes de mais nada, eu gostaria, inclusive, além de agradecer o professor André pela presença, agradecer também o professor Silvério Torres, lá de Montes Claros, e o professor Danilo Kangussu também, que permitiram aí fazer o contato à ponte com o professor André. André, mais uma vez aí, agora ao vivo e a cores, eu gostaria de agradecer você por ter aceito o nosso convite. Sua presença aqui é uma honra para nós. Saber, tem muita gente que eu gosto e muita gente boa aí que gosta de você, viu André? Fiquei muito feliz aí dos recados que eu recebi, principalmente a pessoa que foi seu professor, o professor Rodrigo Albuquerque, mandou um forte abraço para você, infelizmente ele falou, olha, hoje eu não vou poder estar ao vivo porque ele está no Congresso lá na Alemanha. O cara chique é assim, né? Eu falo para ele que tem dois Rodrigos, viu André? Tem um Rodrigo pobre, que sou eu, e o Rodrigo rico, que é ele. O importante é isso. Pelo menos tem um Rodrigo com dinheiro, que é ele, né? Então ele, brincadeiras à parte, ele já, de antemão, eu já falo aí para você, ele já deixou já um forte abraço para você, tá ok? Então André, boa noite aí para você fazer suas considerações iniciais, para depois a gente iniciar a aula, propriamente dito. Muito obrigado pela presença, viu? Rodrigo, eu agradeço você. Espero conseguir fazer uma coisa simples de um tema complexo. A audiência do seu canal é muito grande, e eu vi nessa oportunidade, na verdade, eu que tenho que te agradecer, eu vi nessa oportunidade uma forma de mostrar para os colegas dentistas a importância do ciclo básico, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai fazer odontologia e pensa assim, a odontologia começa no quinto período, no sexto período, e às vezes a gente perde importantes informações, ou não se dedica daquela forma, porque às vezes acha que a coisa não tem uso clínico. Então, assim, o que eu vou tentar fazer hoje é contar um pouquinho da história que eu vivi, né? É uma história que eu tive muita ajuda das pessoas, e vou tentar resumir de forma simples uma coisa que às vezes alguns acham que é complexo, mas gostando é tranquilo. Você está me ouvindo? Agora sim, deu uma congelada aí, agora nós estamos te ouvindo. Ah, ok, acho que o Eduardo tinha entrado, agora ele está aqui. Isso. Pode continuar falando. Ah, então, assim, repetindo, a gente vai tentar fazer uma coisa que o pessoal tem um pouquinho de medo, deixava mais agradável aos ouvidos e à vista, que é basicamente o que a gente tem procurado aqui desde que eu cheguei de Montes Claros, acho que desde que eu comecei minha vida, né? Aí eu vou contar um pouquinho dessa história, e principalmente dos tropeços que eu levei, que eu acho que pode ajudar muita gente a não tropeçar da mesma forma. Perfeito. Bom, antes de você começar propriamente dito a sua apresentação, deixa eu passar a palavra para o Eduardo, para ele dar a boa noite também para o pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pela audiência, está todo mundo aí. E eu espero que a gente aproveite bastante a aula do nosso colega aí, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para falar para a gente. Volta aqui de novo. Nós estamos aí, né, Rodrigo? Ah, nós dois estamos sempre aí. Bem-vindo. Boa aula para você. Obrigado. Tranquilo. Valeu, Eduardo. Um abraço para você também. Seja bem-vindo. Eduardo faz parte do nosso time de professores, juntamente com o professor Nelson Renato, o França Alves da Silva e o professor Guilherme Costa Carvalho. O André, então fique à vontade. Pode começar o compartilhamento da sua tela aí, para a gente começar a aula. E enquanto o André está compartilhando lá a aula dele, eu vou aqui já cumprimentar aqui os nossos webespectadores que estão conosco. Vamos cumprimentar a turma que está aqui. O Rodrigo Mendonça, boa noite. Ele que é de Divinópolis. Ingrid Reis, Ana Carolina Dias, Rolando Franco, Nelma Voluzia, Stephanie, Angela Fantoni, Sara Antunes, está lá de Montes Claros, boa noite. Márcio Oliva, de Londrina, Paraná. Luciano Mortari, junto com a Dulce, Mortari lá do Rio Grande do Sul. Simone Cipriano, Lázara Tavares, da Baite, também conosco. O pessoal do Odonto Nimontes, boa noite. Falando melhor a professora, André, você está bem aí, viu? Simone Cipriano, que é de Curitiba, Paraná. Luz Lucrécia Soares, de Viçosa, Minas Gerais. Silvestre Souza Gomes, da Universidade Estadual do Piauí, boa noite. Manoelio Cardoso está aqui conosco também. Nosso sócio aqui, Aldimério Ferreira, de Caruaru, Pernambuco. Valeu, Aldimério. Rebeca Yasmin, também conosco aqui. E vai dizendo aí o seu nome e a cidade de onde nos vê. E que se você quiser encaminhar perguntas ou dúvidas para o professor André, pode encaminhar tanto pelo bate-papo do YouTube, que já está liberado, ou pode também utilizar o WhatsApp 319-9283-0000, tá certo? Suetônia Medeiros está aqui conosco também, nos cumprimentando. Valeu, Suetônia. Obrigado pela presença. Pode começar, por gentileza, André. Bem, então, boa noite a todos. Obrigado pela atenção. E o nome dessa conversa que a gente vai ter, como mineiro, né? A gente gosta de contar uns causos. Então, o nosso caos de hoje vai ser a busca por marcadores e tratamento para doenças que acomegam a boca. Como alguns sabem, o meu foco é em câncer de boca. Então, a vida da gente, como essa figura mostra, ela é uma coxa de retalhos. E se vocês forem reparar, existem três caminhos que me levaram aonde eu estou. O primeiro caminho que eu tive foram dois professores, olha que curioso, de segundo grau. Professor Ramon, esse aqui da esquerda, e professor Aristóteles, que era o dentista mais desajeitado que eu tive, era um dentista professor de química, que um dia me explicou, antes de eu entrar na faculdade, que dentista fazia outra coisa sem secar canal e doença periodontal. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho de tentar fazer alguma coisa um pouco diferente do normal. E aí que eu encontrei uma pessoa, que não foi o Rogério Frauzino, mas que foi o professor Rodrigo Albuquerque, foi um grande amigo que trabalhava com amálgama e resina, mas eu queria trabalhar com afta. Mas o Rodrigo me ajudou o quanto pôde. O dia que o Rodrigo chegou na limitação dele, foi muito bacana, porque ele me apresentou outras pessoas que também foram muito importantes na minha vida, isso eu também tenho que deixar claro aqui, que foi o professor Ricardo Santiago. Nessa foto aqui, ele está com o pai dele, às vezes alguns de vocês não devem conhecer, porque o pai dele não é dentista, mas é um dos maiores neurocientistas do Brasil, o pai do Ricardo Gomes. Normalmente, o Ricardo não é de falar isso, não, mas como eu fiz o curso lá na farmacologia, o pai dele era o coordenador, então era muito interessante que eles começavam, tudo era tratado de forma interdisciplinar naquela época. Então, a minha história, ela começou, eu tinha muita dificuldade em patologia, em diagnóstico, acho que igual todo aluno, eu tinha muita dificuldade. Então, depois que eu formei, eu fui fazer um curso com o Ricardo, eu já tinha feito uma iniciação com o Ricardo, e apareceu esse caso aqui, que a paciente tinha uma lesão em mandíbula, a gente não tem a foto clínica dela, mas se tratava de uma metástase de mama. Então, a gente escreveu o trabalho, conseguiu publicar o trabalho, esse trabalho foi publicado em 2002, eu fiquei muito feliz, foi o meu primeiro trabalho internacional, mas eu comecei a pensar assim, mas engraçado, por que que essa paciente teve essa metástase na boca se o normal seria acontecer em outro lugar? Aí, eu já estava aqui em Montes Claros, apareceu esse caso, esse caso é interessante, se vocês olharem aqui, parece uma lesão proliferativa no neoplásico, né? Então, isso aqui, muitos às vezes podem ver uma lesão dessa e não fazer biópsia, só simplesmente cortar o tecido e jogar o tecido fora. Nesse caso, era o melanoma metastático. Então, a gente observa aqui que a paciente tinha metástase e o interessante é que o melanoma aqui, ele fica pretinho, né? Porque normalmente ele tem melanina. E esse já, com a metástase, já era o melanoma amelanótico. Então, a gente continuou a questionar essas coisas e minha vida foi sempre questionar por que que não tem, por que que não tem. A resposta para esse tipo de pergunta, gente, ela vem disso aqui. Então, quando você entra no primeiro período da universidade, você aprende na disciplina de bioquímica expressão de proteína. Aquela aula que você acha que não vai servir de nada, que se achava que era simplesmente DNA, que dá origem RNA, que dá origem proteína, hoje já mudou. Então, hoje, o DNA dá origem RNA mensageiro, o DNA também pode dar origem a RNA não codificante, que controla, o RNA pode dar origem a proteína. Então, o sistema de controle de proteínas, de expressão de proteínas e de expressão em si, principalmente depois do projeto genoma, né? ele evoluiu muito e hoje é impossível uma pessoa pensar em qualquer problema odontológico ou não odontológico sem levar em consideração essas coisas. Então, quando a gente está falando de doença, a gente, quase toda doença ou boa parte das doenças ou grande parte das doenças, elas são movidas por um tripé, que é o estilo de vida, os fatores ambientais e os fatores do hospedeiro. O que a gente não entende, o que às vezes a gente esquece e que a gente não presta atenção é que algumas doenças, esse é mais importante, esse é mais importante, mas, principalmente, o hospedeiro, para estar doente, ele precisa de ter as condições necessárias. e daí, professor, e daí que hoje o mundo que a gente vive, nós conseguimos ter o genoma, que é o sequenciamento de todo o gênero do indivíduo, o transcriptoma, que é todos os transcritos, a síntese de RNA mensageiro, a proteônica e o epigenômico em cinco dias de qualquer pessoa. Então, por exemplo, em cinco dias, você pode pegar uma pessoa, você vai ter a resposta disso aqui tudo. Bem, o que é o problema? São muitas respostas e apenas o indivíduo. Então, essas técnicas, elas estão sendo usadas cada vez mais para quê? Para chegar em uma coisa que a gente sabia da dentística. Por que a gente sabia da dentística? Porque a primeira coisa que a gente escuta quando a gente quer ser dentista, é que os dentes eles têm condições harmoniosas e que nem sempre o mesmo tamanho do incisivo ou o mesmo perfil de mordida vai ficar bonito para pessoas diferentes. Então, aqui no caso da doença, em vez da gente estar falando da cárie dentária, nós estamos falando de quê? De condições de síntese proteica e metabólicas. Então, o que acontece? Para a gente tentar identificar a susceptibilidade à cárie, doença periodontal, câncer de boca, infarto, qualquer doença que seja, cada indivíduo tem um perfil único e isso, ela vai caminhar, nós vamos caminhar muito rapidamente para um diagnóstico muito bem feito e individual, sendo que às vezes tratamentos serão individualizados por pessoa. o que a gente faz, o que a gente vê às vezes na estética, medir o perfil, distância das comissuras, a gente vai estar fazendo com DNA, com RNA, para saber se a pessoa por que que aquele paciente eu raspo várias vezes e a doença periodontal continua progredir. e a pergunta que eu comecei a fazer na minha vida, uma das primeiras perguntas que a gente começou a fazer, né, foi pacientes podem apresentar alguma coisa intrínseca que facilita o desenvolvimento da doença? Bom, quando a gente pensa uma coisa dessa, quando você quer testar uma hipótese dessa, você faz o que? Você cria um experimento. O primeiro experimento que a gente fez aqui em Monteclásico, que eu tive a oportunidade de ajudar, foi o seguinte, a gente tinha uma casuística muito grande de câncer de boca, então a gente começou a avaliar os pacientes jovens, que a gente considerou menos de 45 anos, e os pacientes com mais de 45, os pacientes com mais de 50 anos. Com isso, o que que a gente começou a perceber? A gente percebia que a pessoa que falava que tinha alguém na família com câncer, normalmente desenvolvia o câncer de boca mais jovem. E a gente achou um achado muito interessante, que na época para nós nos foi muito promissor, nós ficamos muito empolgados, que foi um aumento da P53, da positividade para a P53. Deixa eu tentar explicar para vocês rapidamente. Essa P53, me desculpe a simplicidade, mas ela é como se fosse o freio de mão do ciclo celular, tá? Então, quando você está com o carro desesperado, você puxa o freio de mão, aperta o freio de pé, é a P53. Então, essa proteína, ela para tudo. Mas, professor, por que que ela está aumentada? Porque eles desenvolveram um anticorpo que detecta essa molécula mutada. Então, essas pessoas aqui, muito provavelmente, elas têm mutação. Isso é estudo que a gente chama ainda de base de screening para chegar a alguma conclusão. E quando a gente foi ver, a gente percebeu uma diferença na sobrevida de jovens e idosos. Ou seja, os jovens parecem que morriam um pouco mais cedo. Beleza. O que mais nós fizemos? Olha, como as pessoas fumam e normalmente elas têm problema em um gene que se chama P16, que não freia tanto igual o P53, mas freia muito, e é um gene comum de ter acesso, a gente foi comparar se algumas variações no DNA aqui, esse aqui tem essas duas letrinhas CZ, esse aqui CT, esse aqui TT, ela era diferente dos jovens e dos idosos. Não percebemos diferença. E também não percebemos diferença numa coisa, numa molécula que se chama DNMT3B. O que é isso? Ela metila o DNA, ela enrola o DNA e altera a expressão das proteínas. Então, o que a gente pensou? Olha, eu tenho alteração de uma proteína P53, que é importante, mas parece que isso está no rumo do DNA. E continuamos a pesquisar nesse mesmo trabalho, a gente achava que isso estava resolvido, mas quando fomos fazer mais análises, a gente percebeu o quê? Que a família, a história familiar de câncer, aparecia em pacientes jovens com o P16, digamos assim, mais inovelado. E que o perfil de fumantes, ele estava mais associado com pessoas mais velhas. Então, o que nos levou a pensar? Olha, o cara fuma o mais velho, demora mais tempo para fumar, existem algumas alterações que acontecem em jovens que são muito mais difíceis. Então, isso aí tem alguma coisa por trás. E aí vem o terceiro experimento, que a gente pegou e foi ver no DNA o polimorfismo de alguns genes, que é o P21 e a ciclina D1. Essa ciclina também é importante no ciclo celular de proliferação. E nós observamos que algumas variações da P21 alteravam a expressão da molécula. Ou seja, olha, tem algumas alterações no DNA que podem ser variáveis, que vão alterar as moléculas e aí a pessoa desenvolve câncer ou ela tem câncer ou câncer progríde. Essa era a nossa hipótese nesse momento, essa era a nossa linha nesse momento. mas aí o que que acontece? A gente precisava tirar uma dúvida importante que era o seguinte, será que era só fator intínseco mesmo? Ou será que era alguma coisa externa? Tinha outra coisa externa que a gente não sabia que podia estar acontecendo? Bem, então a gente sempre tá estudando, eu gosto de brincar com os meninos, com os alunos lá da bioquímica, que eu estudo muito todo dia, eu só não sei mais porque eu sou burro mesmo, né, porque é o seguinte, o dia que você achar que você tá sabendo demais é sinal que você tem que estudar muito mais. Então, quando a gente foi estudar, esse trabalho saiu na New England Journal of Medicine, uma das revistas mais importantes do mundo, e ele mostrava, gente, um dos primeiros a mostrar a presença do HPV-16, comportamento sexual por mais tempo e a presença de câncer na orofaringe. Então, o que que eu pensei? Engraçado, se a orofaringe vem depois da da boca, a pessoa que teve sexo oral provavelmente teve a boca contaminada por HPV. E perceba que as pessoas aqui que tiveram parceiros de sexo oral por mais tempo, apresentavam o câncer de orofaringe. Então, a gente desenhou um experimento. Como? A gente foi tentar ver se os indivíduos jovens e idosos tinham diferenças na infecção por HPV. resultado, a gente não viu diferença. E esse trabalho foi um trabalho que me ensinou muito, mas muito mesmo, porque o que que aconteceu? Nesse trabalho, quando a gente foi ver o HPV positivo, o HPV negativo, e comparar os jovens com idosos, quanto a questão do hábito de fundo total, porque a gente tinha comparado, a gente refinou bastante a análise, a gente começou a notar que as pessoas começaram a fumar muito mais cedo. Eles eram jovens, mas tinham um tipo significativo de fundo. Então, a gente começou a nos atentar para outras situações, mas antes de mudar, a gente pensou assim, será que eu tenho HPV na leucoplasia, que é a lesão, que é potencialmente transformar, que potencialmente se transforma ou que se evolui para um carcinoma de boca, e a gente percebeu que o quê? Que a presença do HPV, ela era associada com os achados histológicos da leucoplasia. E, olha que interessante, a gente começou a perceber que o HPV positivo também. Por que a gente pensou isso na metilação do P16? Porque muita gente, quando vai falar em HPV positivo, ele exige a expressão do P16, porque o HPV, ele dá câncer porque ele faz o P16 parar de funcionar. Só que, no caso da boca, como eu falei para vocês, o paciente fuma, então, ele pode ter uma mutação de P16 que não vai expressar o P16 e pode ter um HPV positivo. Então, ele vai ser HPV positivo e P16 negativo. E, quando a gente for escrevendo esses trabalhos, é muito interessante porque, às vezes, quando a gente publica, a gente não tem oportunidade de falar como é que foi o caminho com as pessoas. Então, por exemplo, muitas pessoas recusavam os trabalhos, foram recusados em algumas revistas, porque o cara simplesmente não concordava e não me dava o direito de discutir. Então, a gente começou a discutir, nessas revistas a gente teve a oportunidade de alegar essas dúvidas que a gente tinha. Logo depois, o que a gente percebeu? Olha que interessante, um trabalho mostrou que o HPV só mudava o fator quando ele tinha P16 positivo, ou seja, quando ele tinha P16 negativo, a vida dos pacientes era menor, sugerindo que o sujeito, às vezes, ou tinha uma mutação ou uma alteração no P16. Então, com base nisso aí, gente, a gente tirou uma lição importantíssima, que nem sempre o valor de P, é famoso, o valor de P, quando a gente vai ler um trabalho, quando você vê no Jornal Nacional, por exemplo, o professor André descobriu a cura do câncer, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o artigo e ler, e às vezes o artigo está lá, P menor que 0,05, então, assim, vários artigos têm um P menor que 0,05, mas isso não garante que aquele caminho é o caminho correto. Então, a gente percebeu que dos dois lados, tantos fatores intrínsecos quanto fatores extrínsecos, eles tinham a ver com o desenvolvimento do câncer. Aí, vocês vão me falar, mas, professor, o senhor tem algum problema. O primeiro slide que o senhor mostrou foi aquele slide com os três círculos, falando que os três são importantes. Pois é, mas buscar prognóstico é isso aí, é tentar achar uma coisa que é mais importante do que aqueles três círculos. Então, a gente sempre tenta achar, às vezes acha, às vezes não acha. Então, quando a gente volta a falar desses três círculos aqui, que a gente quer descobrir o que é mais importante para essa doença, a gente começa a pensar o seguinte, então, peraí, então quer dizer que eu tenho os fatores extrínsecos, infecção, cigarro e tal, mas será que os fatores genéticos é que seriam esses fatores intrínsecos? Ou seja, é só o gene, é só o DNA? E aí, a gente se pergunta, peraí, se for, então, quando eu for olhar isso em outra doença de boca, o marcador tem que ser diferente, vocês concordam comigo? Porque se o marcador, meu, ele dá positivo para câncer, dá positivo para aftra, dá positivo para cárie, dá positivo para doença, dá positivo para tudo, ele não é específico, ele é sensível, mas não é específico. Bom, então, qual que é a nossa estratégia que a gente tinha? Até por ser dentista, a gente vai vendo as doenças e fica pensando assim, será que essas neoplasias, essas doenças imunologicamente mediadas, infecciosas, comportamentais, elas têm alguma coisa, será que o marcador, às vezes, ele se repete? Então, o que a gente pensou no sexto experimento? Esse eu fiz sua orientação com o professor Ricardo, com muita honra, e foi um dos primeiros trabalhos que a gente trabalhou com a afta. Então, eu comecei com o Rodrigo Albuquerque, fazendo uma revisão de afta, e defendi meu doutorado com o professor Ricardo, fazendo um trabalho genético de afta, porque eu achava que tinha afta, mas eu tinha, na verdade, era um estresse muito exacerbado, escovava o dente, de qualquer jeito, e acabava me mutilando. Comecei a descobrir que eu tinha úlcera traumática. Então, quando a gente vai ver, perceba que essa interleucina 1, que é uma citocina pró-inflamatória, ela tinha uma variação e a TNF-alfa, que é outra citocina pró-inflamatória, elas tinham uma marcação no DNA que associava com a afta. Aí, a síndrome da ardência bucal, que é uma queixa de ardência para o paciente, ela pode ser primária ou secundária, mas essas alterações, a pessoa começa a sentir dor. O diagnóstico é muito difícil. O diagnóstico da ardência bucal é dificílimo, porque, às vezes, o paciente tem um problema neurológico, às vezes, psiquiátrico, né? Então, às vezes, a gente precisa estar em contato com o psiquiatra para fazer avaliação, o tratamento é complexo, às vezes, o paciente já toma o medicamento para essa manifestação, né? Que, por exemplo, em casos mais graves é a amitriptilina, e a gente dessa vez, eu falei com o professor Ricardo, e falei assim, Ricardo, quem sabe a gente não faz o 5-HTT, que ele é um, quando a gente toma um medicamento para depressão, por exemplo, o Prozac, ele inibe esse transportador aqui para aumentar a captação na fenda sináter. E essas variações do DNA aqui, elas eram historicamente associadas com suicídio, com estresse, com ansiedade, com depressão, principalmente essa variante SS, que é de short no inglês, que é a pequenininha. Então, esse aqui, esse achado que a gente fez, não tinha dado diferença. E o Ricardo ficou muito desanimado, eu falei assim, o Ricardo, quem sabe a gente não faz com interleucina um beta, aquele que tinha dado pra ar. Ah, o Ricardo ficou meio assim, falou assim, André, mas por quê? Eu falei, não, eu tinha lido uns artigos que mostra que eu ele é um beta, ele é inflamatório, mas também é importante pra percepção de dor, eu vi uns artigos assim, 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 aí o Ricardo pegou e falou assim, faça um resumo. Eu fiz esse resumo, ele liberou e a gente achou esse artigo. Esse trabalho, na minha época de doutorado, ele foi publicado na The Journal of Pain, foi o melhor resultado que eu tive enquanto aluno de pós-graduação, e era o trabalho que teoricamente era o mais desacreditável. Por quê? Porque o marcador, óbvio, ele não foi relevante. Nós tivemos que conseguir marcar, arrumar um outro marcador e demonstrar, isso demorou muito, né, porque eles exigiam muito da gente na resposta, na escrita do artigo, foi muito difícil, né, inclusive o professor Marcos Vinícius nos ajudou com o trabalho, né, que é o pai do Ricardo, pra gente conseguir discutir isso a nível mais profundo. E viemos o experimento 7. Nesse momento, eu quero pedir a todos que estão assistindo, né, o autor principal desse trabalho foi o Jéfer Correia, esse aqui, esse bonitão aqui, ó, que foi aluno nosso, foi aluno da Carolina e do Ricardo, e que hoje está passando por um momento difícil, ele está internado, mas vou aproveitar essa corrente aqui, pra gente mandar uma energia positiva pro Jé Fito, nosso Jé Fito que vai sair dessa, meu irmão, estou torcendo por você, pulsa uma foto aqui, porque quando eu falo o nome de um, melhora mesmo. Então, quando a gente vai observar aqui, ó, o Jéfer, o Jéfer, o Jéfer, o Jéfer, o Jéfer, o Jéfer, só um minutinho, por gentileza, eu vou pedir pra você ocultar aí embaixo, porque a barra aí embaixo é o Céfer, ocultar, porque está pegando, isso, muito obrigado, viu? De nada. Pode continuar, por gentileza. Beleza. Então, o que o Jéfer viu? O Jéfer viu que esse polimorfismo do TNF, que era o mês da alfa, que era o mês da afta, ele, pessoas que tinham esse marcador, morriam mais cedo. Então, aqui, ó, 100% está vivo, 80% está vivo, 60% está vivo, vê aqui como esse aqui cai mais rápido do que os outros, E no final, só 20% está vivo. Então, a gente começou a ver que os marcadores genéticos, eles eram interessantes, mas eles tinham uma grande deficiência, principalmente esse tipo que a gente usava. Era uma cabeça de alfinete no meio do oceano. E aí, a gente começou a pensar o seguinte, olha, então, se esses marcadores inflamatórios, eles são importantes pra isso, e aí veio aquela história da síndrome, da I.L. Humberto, vocês lembram? Deu falar do estresse e tal, o que a gente fez? A gente fez um experimento, o meu primeiro experimento com animal aqui em Montesclaves, a gente pegou os animais, tratou com diazepam, que é uma droga que a gente sabe que é usada pra diminuir o estresse e a ansiedade, então, a gente observa que ele diminuiu a ansiedade e, consequentemente, ele diminuiu também o quê? A expressão de L1-beta e diminuiu a doença peritontal. Então, esse trabalho, ele foi muito interessante, porque eu queria trabalhar com doença peritontal, mas eu queria ter uma noção de como o impacto do estresse e da ansiedade pode acometer uma doença bucal e várias doenças. Então, a gente vai fazendo várias dessas, né? Aquele polimorfismo lá foi pra síndrome, a gente fez outras medidas com a polícia pra doença peritontal e não viu, e esse aqui foi um trabalho muito bacana, que foi no Juno of Periodontal Research e ele deu uma sugestão, né, que a gente, às vezes, em alguns casos, por exemplo, talvez o dentista teria que ser capacitado pra detectar um paciente com problema psiquiátrico. Lembrando que esses pacientes com problemas psiquiátricos estão aumentando, o índice de depressão está aumentando dia após dia e isso pode interferir na sua conduta clínica e principalmente é importantíssimo que o dentista encaminhe o paciente pro profissional, né, pro psiquiatra, pro psicólogo pra fazer o melhor conduta e tratamento. Então, olha que interessante, no mesmo tempo que a gente está falando de câncer, de inflamação, a gente está falando de ansiedade, de estresse, a gente percebe que as coisas são muito interligadas, né, parece que eu estou fazendo uma bagunça, mas não, e por que as coisas são interligadas? De novo, eu volto na bioquímica. Esse trabalho, ele é um trabalho de revisão da Frontiers, né, e ele usa aqui um receptor que a gente chama receptor de leptina, esse receptor, ele tem sido associado porque ele dá saciedade, então, por exemplo, pessoas que têm problema nessa leptina, eles tendem a ficar mais obesos porque ele tem deficiência na obesidade. e aqui ele está mostrando a relação que a gente chama de cross-talk entre o fator de crescimento epitelial e a leptina. E a gente teve vários trabalhos depois mostrando a importância da leptina para o desenvolvimento de câncer de boca. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai procurar um marcador e o marcador que a gente está olhando, ele está sendo alterado por conta de outra via próxima que dá aquele resultado final. aí tem a pergunta, né? Então, o que eu vou fazer? Né? Com a pergunta que a gente se fez naquela época. Bem, esse trabalho foi de 2005, foi o trabalho de Kaplan, esse trabalho que foi muito famoso e ele começou a simular metástase nos animais e esses animais eles tinham um progenitor de medula óssea que brilhava, que ficava verde. Então, antes da metástase ele via que preparava o nicho pré-metastático. Esse trabalho nós lemos junto, esse trabalho, eu e meus estudantes da época e meus alunos de iniciação científica e estudamos muito, discutimos muito e começamos a ver o seguinte, será que o carcinoma de células escamosas ele prepara a metástase? E aí a gente começou a ver que uma das principais coisas que mudavam era o HIF, que é o fator indutor de hipóxia e quem fez a grande distrição foi o grande professor Greg Semenos. Então a gente começou a pensar o seguinte, bom, eu tenho a formação do vaso, depois eu tenho a metástase e a hipóxia. O que que o gênio aqui pensou? Se a gente acabar com a formação de vaso, eu não tenho metástase e pronto. Então, o que que a gente foi ver? A primeira coisa que a gente foi ver em colaboração com o professor Alfredo, na verdade isso foi ele que desenvolveu, era se eu tinha realmente mais vasos nas neoplasias, no câncer de boca, do que eu tinha alteração em T53 e a gente achou que sim. A densidade microvascular era mais importante do que a expressão de T53. Bom, baseado nisso, a gente, junto com o Carlos Alberto Fraga, que foi um ex-aluno meu, a gente separou três grupos. Um grupo controle, né, que a pessoa não tinha nada, um grupo não metastático, ou seja, era um linfonoso não metastático e um grupo metastático. E a gente começou a avaliar e começou a perceber o quê? Que existiam variações nesse HIF que aumentavam o risco de câncer e essas variações estavam associadas com um certo aumento de fatores que aumentavam angiogênes. Então, o que que a gente postulou nesse artigo? Que o HIF aumentava, a MMP9 que ia degradar o tecido lá pra ter mais vaso e ia chegar às células e desenvolver a metástase. Bom, então a gente precisava testar isso em outros contextos. Então a gente testou os mesmos marcadores em câncer de pele. A K é ceratose actínica, que é a pré-maligna. O vaso celular é um outro tipo de neoplasia menos agressivo que o carcinoma de células cramosas que a gente usou pra comparar. Em todos ou ele estava expresso igual ou menos. Corroborando em pele mesmo sendo de mesma origem embrionária seguia um padrão parecido. E a gente percebeu também em pele que essas lesões, o carcinoma ele aumentava a MMP9 que degrada pra se formar o vaso. Beleza. Então começamos a pensar será que isso acontece também antes do carcinoma de células escamosas aí fomos para as leucoplasias. E aí a gente percebeu que as variações que tinham dado lá no DNA também aumentavam nas leucoplasias. E essas variações estavam muito associadas a casos mais graves de carcinoma. Então a pessoa fica mais com o ECOG, fica mais magro, fica mais fraco. esse ECOG é uma escala pra você avaliar o grau de performance do paciente. Então a gente percebeu também que esses polimorfismos aumentam o risco de câncer e observamos que a expressão também aumenta quando eu pego leucoplasias e câncer. Então aqui a gente gradou por histologicamente e aqui o carcinoma a gente percebe que ocorre um certo aumento nos marcadores em quando a gente segue aquele perfil. Só, gente, eu falei pra vocês que as coisas foram mudando e nessa pergunta nossa a gente começou a perceber uma onda de artigos relembrando o Otto Warburg que ganhou um prêmio Nobel há muitos anos atrás e ele falava que todo câncer tinha metabolismo anaeróbico. Então, como eu disse pra vocês que o mundo mudou o que a gente começou a fazer? A gente aprendeu a fazer uma análise esse aqui não fizemos esse aqui foi todo em sílico então foi só estudo in vitro com dados de experimentos já feitos e a gente conseguiu fazer uma rede mostrando que o carcinoma de células escamose pele é diferente do base celular que é diferente da seratose e a gente começou a perceber que esses genes eram muito diferentes os principais usamos uma inteligência artificial pra isso e conseguimos chegar nos genes e esse trabalho foi um trabalho todo o tempo mas eu falava professor esse trabalho ele só serve então trabalho de informática essas coisas e serve pra dentista serve então aqui o que a gente fez nesse trabalho foi um trabalho publicado na Juna Vendodontes com o professor Manuel até e a gente diferenciou o granuloma peliapical do círculo radicular e você vai falar assim isso é coisa de patologista não é gente porque um tem epitélio e o outro não tem epitélio a diferença de ter epitélio pra não ter epitélio é a diferença por exemplo de proliferação celular que tem a ver com câncer que a diferença de proliferação celular que a gente vai usar pra fazer uma pele pra colocar no queimado e olha que interessante quando a gente qual foi a diferença que a gente percebeu o P53 estava mais importante pros cistos e as inflamatórias mais importantes pro granuloma isso pra nós embora seja um resultado simples nos chamou muita atenção de o que que está fazendo aquele epitélio crescer né embora o tratamento endodôntico resolva a maioria das coisas mas a gente sempre tem que se questionar e aquele epitélio de qual origem que ele é por que que ele é e talvez a resposta odontogênica ele pode nos ajudar em outros problemas então nós começamos a pensar o seguinte em vez de eu diminuir o número de vasos se eu reverter a hipóxia e fazer a célula fazer o metabolismo aeróbico ela vai gerar mais radical livre e quando usar radioterapia ela vai escorar a radioterapia vai tornar a célula vai ficar mais radiosensível então a gente começou a pensar os alternativos a primeira um extrato de plantas muito comum em plantas do cerrado que se chama o que? ácido galho então esse ácido galho que a gente fez uma análise informática percebendo que ele podia alterar a proliferação celular fez um ensaio de migração tá vendo aqui aqui é o ácido galho aqui é coipóxia e aqui é ácido galho coipóxia compara essa figura com essa figura cada bolotinha roxa é uma célula então a gente diminuiu muito a invasão celular em cultura e a gente viu a expressão dos genes e viu que o o ácido galho que ele diminui muito o HIF forçando a célula a usar a respiração celular o que é coincidente que provabora com os efeitos que a gente viu bom então a gente pensou assim engraçado dentista mas nós vamos inventar um medicamento para câncer podemos só que é o seguinte quando você vai inventar um medicamento tem todo um custo envolvido e assim nós somos um país pobre o câncer de boca é da maioria das pessoas pobre porque são alcoólatras fumantes e muita gente é tratada pelo SUS e para você validar um medicamento é muito caro então hoje em dia a indústria farmacêutica tem usado muito uma estratégia que se chama segundo uso de droga ou terceiro uso de droga isso talvez pode não deixar rico pode não gerar divisa mas pode baratear muito o custo de um medicamento então quando a gente foi estudar o efeito metabólico a gente percebeu que no carcinoma eu tinha uma redução do piruvato e esse piruvato é o que me mostra que o carcinoma ele é hipóxico que ele faz metabolismo que ele faz glicose anaeróbica então a gente usou o que? metiformina uma droga que é hipodicemiante que já está extremamente usada e a gente percebeu o que? que essa metiformina diminuiu o número de células ela matou as células ela diminuiu aqui a expressão da HIF também aqui esses vermelhinhos é o número de mortas tá? quando a célula fica verde aqui a gente mistura a coloração verde e vermelha perceba que quando eu uso a metiformina eu mato mais eu me degrado mais o DNA e sugerindo com a caspase 3 que essas células morrem por apoptose então a gente mostrou aqui que além disso tudo ela não aumenta a T53 mutante ou seja é uma droga que controla a proliferação celular que leva a célula a apoptose mas que não corre o risco de aumentar selecionar por exemplo aumentando a T53 mutante nas células bom mas não satisfeito a gente começou a pensar numa outra possibilidade essa outra possibilidade seria o seguinte existe um sistema renin-angiotensina que é um sistema de pressão o professor agora você falou o sistema de pressão que é a B com câncer então tire as conclusões por você mesmo esse peptídeo ele induz a uma desregulação na proliferação celular e na invasão então esse a gente ainda não publicou está terminando mas alguns medicamentos associados ao controle de pressão arterial isso já tem alguns trabalhos epidemiológicos mostrando podem reduzir a incidência de cânceres bom aí a última opção que você faltava é a seguinte a gente tentou tratar a gente tentou diagnosticar a gente está tentando ver qual a melhor forma qual paciente tem mais risco de morrer mais cedo qual doença se desenvolve mais cedo e aí agora vamos falar uma coisa de dentista né cuidado paliativo dos pacientes com câncer bom então eu fiz um curso de laser né que todo mundo deve fazer o curso a gente para fazer laser terapia tem que ter lá o registro tem que fazer um curso para poder usar melhor o laser né é uma terapia excelente mas tem que saber o que está fazendo então depois desse curso que eu fiz foi um curso muito bom é a gente começou a tentar achar a dose adequada porque os pacientes da radioterapia eles fazem radioterapia de segunda a sexta só e eu comecei a ver que eles chegavam pior na terça e na quinta porque sábado e domingo era o dia de descanso então comecei a fazer laser terça e quinta era a nossa proposta e aí a gente começou a ver fazer um estudo em célula perceba que esse aqui tem mais célula que esse esse aqui tem mais célula que esse esse aqui tem mais célula que esse e a gente percebeu que a dose com 300 ela é melhor e quando eu combino ela é muito melhor então a dose combinada como uma dose foi boa outra dose foi boa e a dose combinada foi boa a gente usou 300 aulas por centímetro quadrado vermelho e infravermelho então esse tipo de protocolo a gente fez um ensaio clínico foi meu primeiro ensaio clínico aqui em Montes Claros né controlado com dois braços e a gente percebeu uma redução no grau de molcosite e o mais interessante a o score de dor foi limitado mas a gente pegava a prescrição de analgésico a prescrição de analgésico era feita só pelo médico e o médico não sabia o que a gente estava fazendo e nem o paciente se era vermelhinho se era só vermelho e a gente conseguiu reduzir a prescrição de analgésico desses pacientes né então assim foi um trabalho que eu tive muito orgulho de fazer fiquei muito feliz de fazer a gente continua esse é um projeto de extensão com interface de pesquisa lá no hospital Dilso Godin né então nós publicamos junto com com o pessoal da radioterapia né a doutora Laís aqui que foi com a gente como coautora mas vários ajudaram lá né o hospital Dilso Godin é um grande parceiro e tem me permitido fazer esse esse suporte a gente tem estudado muito junto questão de radiosensibilizar as células e tem sido sempre um grande parceiro né então gente a última lição da noite é o seguinte cirurgião dentistas podem colaborar de forma interdisciplinar para tentar procurar marcadores não só de cálido e doença periodontal e da onde eu tirei essa lição foi de um sujeito que se chama Albert Einstein ele diz que se a princípio a ideia não é absurda então não há esperança então gente a minha esperança é que a gente consiga não só continuar a fazer as pessoas sorrindo com um sorriso bonito mas sorrindo também pelo sorriso de felicidade né eu agradeço a participação é agradeço muito aqueles que me orientaram até aqui é importante talvez a gente às vezes esquece né de agradecer os mestres professor Rodrigo professor Ricardo professor Marcos Início Luiz Armando professor José Ostatio da Costa foram pessoas que nos dias onde eu não vi a esperança me estenderam a mão então Rodrigo agradeço a oportunidade e te passo a palavra vou descompartilhar aqui vou colocar nós é que agradecemos você André pela visão eu acho que é isso mesmo eu acho que cada vez nós o Eduardo também é oriundo vamos dizer assim de uma matéria entre aspas do período básico somos materialos do materiais dentários você da patologia e a gente percebe cada vez mais aquilo que você salientou principalmente no início da aula mas ao longo de toda a sua explanação também a importância dessa interlocução de não se haver essa discotomia mostrar que a gente está lidando com o ser humano e que todas as ciências ou todas aquilo que a gente chama entre aspas de disciplina não gosto de usar esse nome mas é o que é popularmente conhecido é que todas as disciplinas têm a sua importância carregam a sua importância e principalmente a disciplina que você milita e aí eu puxo essa ladinha também para a nossa de materiais dentários hoje materiais odontológicos ou biomateriais cada dia tem um conceito aí eu acho que são disciplinas cada vez mais extremamente importantes para o exercício da odontologia em qualquer área da especialidade que porventura os nossos colegas estejam inseridos ou que os nossos atuais alunos queiram no futuro se inserir parabéns aí nós temos algumas perguntas aqui eu vou te passar deixa eu primeiro cumprimentar o pessoal que eu não terminei de cumprimentar aqui de estar conosco então nós estamos aqui também com a Alessandra Moreira de Guaxuquete de Minas Gerais Rodrigo Rodrigo Amorim de Humaitá Amazonas Regina Durandes Eloá Mangabeira Denise Ferraz lá de Tracicaba valeu Denise sempre conosco também Gabizinha Veloso Patrícia Mendes Pérez ó Patrícia lá do Rio de Janeiro valeu Patrícia pela presença pela presença Lorena Amaral boa noite Sandra Marinho Ferreira boa noite Conceição do Mato Dentro Juliana Andrade João Pessoa conectado boa noite excelente palestra parabéns obrigado parabéns para o André estamos aqui aprendendo muito com ele hoje Andresa Thompson excelente Leonardo Muniz boa noite professores tema importante para guerreiros pois infelizmente a pesquisa ainda é pouco valorizada excelente aula tem razão né Leonardo Muniz inclusive estamos vivendo um momento terrível aqui em Minas Gerais com cortes de verda da FAPEMIG esperamos aí que esse cenário se modifique para o bem da odontologia e para a população de maneira geral boa noite Danilo Canguçu grande professor Danilo Canguçu falei inclusive do Danilo no início da aula junto com o Silvério grande professor André parabéns pela grande trajetória como professor e pesquisador Amanda Andrade orgulho de ser meu orientador quem é o orientador dela é o André viu gente Silvia Antunes ela que é de turma ali na Minas Gerais e a Amanda Andrade que eu já tinha falado Adriane Caldeira também está aqui mandando um abraço falando excelente excelente trabalho e a Amanda Andrade mandou aqui de novo orgulho do meu orientador tem até coraçãozinho aqui pra você viu Rodrigo deixa eu ver o pessoal aqui do do Atisar tá vazando um som aí tá vazando um som acho que é no do André é eu acho que pode pode não ir por quem aí André que está dando um retorno no no que você está me ouvindo tá tá nós estamos aqui também com a Cristiane Catalã falando muito bom assunto muito importante Cristiane Catalã aqui de BH deixa eu ver acho que está vazando aí só um minuto ainda está vazando um pouquinho ainda só um minuto deixa eu achar ele aqui enquanto isso enquanto o André acho que melhorou André melhorou? não, não ainda continua um pouquinho Rodrigo Mendonça meu xará aqui vou falar que eu estou puxando seu saco do Rodrigo agora sim melhorou André? beleza tá tranquilo ele fala o seguinte boa noite professor André meu nome é Rodrigo sou especialista em estomatologia e atu no hospital do câncer em Divinópolis gostaria de fazer algumas perguntas eu vou pedir para você André porque às vezes a gente tem uma audiência rotativa ok no do canal aqui então às vezes a pessoa chega um pouquinho depois que a aula começou tudo pode ser que tenha algumas perguntas aqui que de repente até falou mas é bom ter um tempinho para você poder aprofundar tá legal? ok é bom a gente poder ter isso daí para a gente poder acompanhar os nossos web espectadores e o meu xará aqui o Rodrigo Mendonça ele fez umas perguntas muito interessantes então a primeira pergunta que ele te faz é o seguinte na verdade ele fez três perguntas eu vou encaminhar a primeira você responde depois eu encaminho a segunda para ficar mais fácil tá legal? pode ser assim? pode então beleza primeira pergunta dele como está o estado atual do conhecimento dessa área em relação ao câncer oral? é uma pergunta muito difícil por que ela é muito difícil? hoje em dia a gente ser humano normal nenhum consegue ler todos absolutamente todos os artigos todas as informações que saem tanto é que a gente tem se prendido a alguns periódicos mais importantes e tem um problema existem alguns periódicos existem críticas por exemplo de alguns periódicos chamados predatórios quais são esses predatórios é um problema grave porque envolve dinheiro e às vezes as pessoas conseguem publicar alguma coisa e passa pelos revisores é uma pessoa normal ele pode errar também não foi intencionado e às vezes a informação não fica bem na verdade hoje 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 não existe nenhum nenhum marcador que seja 100% certo que você faça e fale assim ó fulano realmente vai ter câncer o que pra gente às vezes é frustrante pro paciente também né o que existe existe dois métodos de prevenção três na verdade muito importante pra câncer de boca especificamente aí eu tô falando do carcinoma de célula escamose tumor de glândula salivagem é outro problema então carcinoma de célula escamose se você não fumar não beber e fizer certo seguro você vai melhorar bastante diminuir bastante a chance de desenvolver essas são os dois as duas coisas que que são resguardadas na literatura que a gente pode usar né mas agora até mesmo a gradação histológica ela é complexa porque a gradação histológica ela tem uma variação muito grande entre os patologistas o que a gente percebe é que o mundo do diagnóstico vai mudar vai mudar o mundo a forma de se executar o trabalho odontológico ele vai mudar então já está eles estão fazendo alguns estudos de inteligência artificial para diagnóstico de lâmina algumas pessoas ainda não acreditam eu não sei quanto tempo vai demorar mas eu acho que vai melhorar muito entendeu pelo menos homogeneidade ele vai errar igual se ele errar igual já está mas aí o patologista vai falar comigo assim mas a lâmina é corada diferente é mesmo uma lâmina diferente da outra mas eu acho que vai caminhar então hoje o que a gente tem é o seguinte não fuma e não bebe como prevenção e não faça isso e para acompanhamento ainda é a biópsia quando a gente vai falar de biópsia de lesão potencialmente malignizada eu estou falando potencialmente malignizada considerando só que a sinoma o ideal é que se faça se sua suspeita clínica é leucoplasia a biópsia é excisional tirar a lesão toda veja bem o que eu falei se é suspeita clínica é leucoplasia porque se sua suspeita é câncer você tira só um fragmento faz excisional e se você tiver dúvida faz se não veio câncer você faz outra excisional se não veio câncer você faz outra excisional eu falo muito isso com os meninos às vezes a gente tem limites pessoais diferentes então às vezes você vê por exemplo Wagner Castro a cirurgia ele vai arrancar a cabeça de uma vez eu não dou conta eu opero muito menor muito menos do que ele mas então às vezes o que ele vai fazer é uma excisional eu vou fazer de duas vezes três vezes e às vezes o meu aluno vai fazer de quatro cinco o importante é o compromisso de acompanhar o paciente então basicamente é isso para acompanhamento já tem a lesão já fumou já bebeu biótese e vai acompanhando e tentar tirar o fundo perfeito inclusive esse negócio da inteligência artificial é interessante você falar depois o pessoal que está nos assistindo procurem lá o Watson que é a inteligência a inteligência artificial da IBM inclusive foi feito um trabalho em cima disso André muito interessante com os médicos em termos de diagnóstico e tudo mais muito interessante bom vamos voltar aqui para o Rodrigo Mendoza tem a segunda pergunta eu vou fazer qual que é o seguinte qual o impacto que o conhecimento sobre estes marcadores pode ter para a realidade atual do diagnóstico e do tratamento do câncer oral é isso que você perguntou essa já é mais fácil é melhor o impacto é o seguinte não existe a gente o marcador não vai cair do céu então vários estudos tem que se fazer a grande vantagem agora que por exemplo aqueles trabalhos que eu mostrei que eu fazia um por um hoje eu faço um milhão de vezes mais rápido fazendo os screens antes então eu acredito que numa questão de 10 anos o panorama vai ser o panorama nosso vai ser muito diferente que foi esse tipo de estudo apesar que eu também acreditava nisso quando eu comecei e estou aí até hoje mas a tecnologia ela está ela está andando muito depressa então por exemplo tem certas coisas que a gente está vendo acontecer que era sonho então por exemplo quando eu assistia aqueles desenhos se você pegar os desenhos da década de 80 o telefone celular era uma coisa se eu falasse isso para o meu pai ele me dava era um casco na época dava casco do filho então ele me dava um casco e mandava estudar e aquilo não tinha jeito o telefone tem que ter fio então o que eu percebo que está acontecendo é que esses trabalhos são muito relevantes cada dia mais está se dando mais passos nesse sentido aqui eu ainda não mostrei porque a gente ainda está tentando implementar existem trabalhos com animais geneticamente modificados que são interessantíssimos você consegue bloquear gene por gene mas aí depois que você já procura você tem um norte aí você tem várias ferramentas para você alterar isso aí que eu estou te falando com gene e tal e do câncer também pode ser usado para pessoas que você tem dificuldade de por exemplo fixar uma peça eu tenho certeza que algumas pessoas já fizeram o preparo todo certinho e na hora que colocam o cimento resinoso a peça não fica tão bem ela sai ela solta e às vezes é muito engraçado tem gente inclusive existem relatos na literatura de alguns genes de eficiência de síndrome de esmalte que são associados com isso perfeito tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo ainda quais as limitações que você considera importante ou importantes para a aplicação destes conhecimentos na prática clínica tem um negócio que chama meta-análise a hora que der uma meta-análise muito bem feita produzida em uma revista importante tipo Cochrane alguma coisa a limitação foi superada a grande limitação que a gente tem são critérios diferentes populações diferentes então só para você ter uma noção uma discussão que a gente teve aqui recentemente na universidade foi sobre o sistema de cotas então tinha um aluno carente e esse aluno carente ele ele estava para formar e ele era muito carente mesmo mas ele a cor da pele era branca algumas pessoas acharam aquilo errado e no Brasil o professor Sérgio Pena já mostrou que as características físicas elas não significam raça então às vezes uma pessoa branquinha do olho azul pode ser que tenha mais acessibilidade africana do que um afrodescendente da questão física que a gente pensa e isso isso dificulta a gente por exemplo de achar esses marcadores porque existem marcadores também para você tentar achar a ascendência então no Brasil a gente misturou todo então quando você compara a população brasileira com a americana é muito diferente porque lá não teve a miscigenação que a gente teve aqui então essas são as grandes limitações que por exemplo algumas populações elas têm características específicas tanto de hábito no caso principalmente dos orientais alimentação é muito diferente da nossa e aí a gente pode lembrar também da Índia onde é o lugar onde mais tem em casa de boca porque se usa muito Betel e várias outras formas de fundo então as características das pessoas são diferentes e os hábitos também variam essas são as limitações mas para resolver as limitações uma meta-análise o dia que sair comprovando por A mais B de um grupo importante tá beleza beleza estamos aqui com Carlos Rafael também falando parabéns André Patrícia Mendes Pérez lá do Rio de Janeiro falando excelente aula Gabizinha Veloso falando excelente aula seria interessante convidar o cirurgião dentista Marcelo Nunes para explanação das técnicas cirúrgicas de reconstrução tessidual e falando parabéns pelo excelente canal obrigado Gabizinha Rodrigo Dorigam boa noite Ingrid Reis pergunto o seguinte para você há estudos que associam tempo de uso do tabaco e o câncer oral? sim sim muitos muitos então tem de todas as formas desde a gradação do fumo quanto parar de fumar e o mais importante tem um estudo cubano de 1982 uma revista que se chama Journal of Epidemiology que eles começaram a fazer biópsia em todas as lesões biópsias iniciais e as biópsias elas não diminuíram a incidência então uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que às vezes as pessoas tratam o diagnóstico precoce como cura e não é cura principalmente o carcinoma de céus escamones de boca porque a cura é o cara parar de fumar entendeu? a cura é que terminar o álcool alguns pacientes raríssimos tem um comportamento diferente mas existem outros trabalhos também que mostram que quando você para de fumar você vai diminuindo a chance de ter câncer num prazo de 20 anos você volta a chance de um indivíduo normal lembrando que todo mundo tem chance de ter câncer de boca tem um artigo na Nature recente que sugere que ter câncer é como se fosse ganhar na bateria vários tipos de câncer só que no sentido ao contrário digamos assim é uma questão de probabilidade então todas as pessoas tem uma probabilidade é impossível você chegar para uma pessoa e dizer esse nunca vai ter câncer não tem jeito mas se você fumar beber fizer sexo sem proteção você aumenta suas chances se parar com os fatores após 20 anos você volta a ter o mesmo risco anterior perfeito tem uma pergunta aqui também deixa eu procurar aqui direitinho enquanto isso aqui Debra Narciso está falando esse canal é sensacional obrigado Debra muito obrigado e aproveito inclusive aí a deixa da Débora para dizer o seguinte você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva aí no canal da TV Dental News estamos ao vivo aqui toda segunda-feira às 20 horas no horário de Brasília com o tema da área da odontologia e as nossas palestras ficam todas gravadas no canal você pode inclusive assistir depois mais uma vez ou se não der tempo de você assistir tudo você pode assistir no outro dia depois de uma semana o dia que você quiser tá ok? e também deixa aí o seu like o gostei clica aí no joinha para a excelente aula que o André ministrou hoje tá bom? Então pedi isso já para vocês a Nelma Voluzer está aqui falando conosco parabéns pelo canal e pela aula inclusive deixa aí eu procurar aqui tem uma pergunta dela ela inclusive fez uma pergunta só que ela fez a pergunta pelo WhatsApp da Nelma deixa eu achar a pergunta dela tá aqui ela pergunta o seguinte André nos portadores de HIV o câncer bucal é devido a contaminação do HPV? É um problema que a gente não consegue responder 100% não mas pode ser sim principalmente de orofaringe quando a gente fala em câncer bucal a principal principal problema é orofaringe agora é importante a gente lembrar do HIV que muita gente é contaminada com HIV sem relação sexual né? por exemplo filhos de pais HIV positivos então esse às vezes pode ser HPV negativo é o problema é que a maioria das pessoas quando tem câncer de boca fumam e bebem então aqui por exemplo a gente já chegou a ter mais de 800 pacientes cadastrados acho que deve estar com uns mil e pouco tem quatro que nós pegamos aqui que nunca fumaram então quando você vai fazer uma análise estatística fica difícil porque quatro é um número muito pequeno e mesmo que a gente faça aquelas técnicas de grande escala revira o cara de cabeça de papo a gente não tem mais pessoas iguais com o mesmo problema pra gente comparar então principalmente quando a gente mistura com o HIV é complicado a gente afirmar alguma coisa sabe? se seria exclusivamente o HPV essa afirmação a gente não pode falar não beleza deixa eu tem uma pergunta aqui também no WhatsApp deixa eu procurá-la aqui peraí peraí é da Jennifer Santana ela é de São Paulo capital tá te parabenizando pela aula todo mundo te parabenizando né André nossa também lógico obrigada até redundante ela tá te perguntando sim achei interessante a pergunta dela também pessoa há algum estudo ou relato no seguinte sentido eu vou resumir mais ou menos o que ela falou ela tá perguntando o seguinte entre o marcador e o ambiente o meio ambiente em si o hábito do paciente qual que é o mais importante para a possível causa de câncer bucal excelente pergunta excelente hoje em dia com os hábitos que a gente tem com a história que a gente tem o ambiente esse ambiente seria o hábito uso do tabaco e fumo passivo então por exemplo é engraçado a gente às vezes até vê as campanhas de prevenção e se tem negócio todo fica aquela confusão então é o seguinte se o povo parasse de fumar já ia ajudar muita coisa ou de usar tabaco para mascar que aqui não é muito comum né mas parar de fumar é o principal marcador hoje aceito porque o cigarro ele já foi comprovado em diversas metanálises e tal e tudo o marcador nem tanto né o marcador é mais para casos para a gente tentar entender essa doença e depois que ela desenvolve aí a coisa muda de figura depois que ela desenvolve talvez eu tenha falhado nisso na aula né mas depois que ela desenvolve existem dois problemas existem pacientes que evoluem muito mal e pacientes que evoluem muito bem para ter uma noção o que é o clássico hoje para a gente medir é o TNM que é uma avaliação clínica agora até deu uma mudada tem uns parâmetros histológicos mas é um marcador grosseiro né muito grosseiro você palpar o cara ver um exame então assim tem metástase ou não tem você vê numa radiografia uma metástase é porque é muita coisa agora com o PET-SCAN já está melhorando muito o PET-SCAN para quem não sabe é uma nova forma de tomografia você tem por exemplo uma glicose modificada que ela consegue detectar a neoplasia então assim é o clássico não tem como eu fugir disso é é o fundo agora depois que a neoplasia desenvolve é só o TNM que também é grosseiro então a gente não consegue né mas às vezes aparecem pacientes diferentes às vezes aparecem pacientes diferentes Beleza estamos aqui também com a com a com a neopla já falei né Maria Angélica Cateringe amei demais Sabrina Eringer gostei muito desse canal valeu gente obrigado reforço aí o convite para vocês se você não se inscreveu se inscreva no canal ajude aí divulgue a TV Dental News entre seus contatos no WhatsApp seus colegas para todo mundo que vocês trabalham ou tem contato na faculdade tá bom e deixa seu joinha aí para a aula também do André que foi sensacional Leuliana também Helena boa noite boa noite Monique Ellen excelente aula valeu Monique a Márcia Oliva está perguntando professor sabe dizer se os produtos agentes clareadores causam câncer porque os pacientes dela perguntam muito isso para ela ela está querendo saber de você agente clareador não mas tem que ter muito cuidado com produto novo tem uma história antiga da década de 80 que tinha uma pasta de dente com eu esqueci o nome do princípio ativo que ela induzia a leucoplasia mas esse agente clareador que usa aí não é seguro esses plásticos aí esse gênero tá beleza bom deixa eu falar que o pessoal do WhatsApp aqui peraí Cora Martins o Diego Iromi ou Iromi não sei desculpa aí Diego a Roberta Rezende a Talita Barra a Thalia Laje a Larissa Feitosa a Carla Jucar o Simval Oliveira Regiane Baião Caio Campos todo mundo aqui te parabenizando falando que gostou demais da aula viu André vou passar a palavra para o Eduardo alguma consideração que você queria fazer aí que nós estamos caminhando para o encerramento da nossa aula André eu estou de outra área mas fiquei muito satisfeito de ver a sua responsabilidade das informações que você transmite é um mar né é um mar de informações a doença então a Miki fala ele é biologista fala assim se você tem 60 anos tem 60% de próstata 70, 70, 80, 80 90, 90 ou 100 anos você terá é uma brincadeira que ele faz mas deve ter uma estatística para falar isso é muito difícil mas eu acho muito bacana tem gente que se dedica eu sei que o trabalho serve da faculdade da nossa faculdade da patologia da nossa faculdade sei que você está levando essa bandeira também na sua com as suas dificuldades e eu só tenho que te parabenizar pela grande profundidade das informações achei muito bacana espero que todo mundo que assistiu que ficou até aqui tenha aproveitado como eu aproveitei bastante muito obrigado pela oportunidade de ter assistido essa palestra eu te agradeço Eduardo um grande prazer poder falar com você bom André vamos passar a palavra para você agora para você poder fazer as considerações finais eu volto depois logo em seguida para encerrar a aula de hoje bom eu queria agradecer mais uma vez a vocês do canal aos espectadores quase que eu falo telespectadores mas para a distância mas não é televisão eu acredito muito nessa ferramenta sabe Rodrigo eu tenho feito algumas alternativas aqui de tipo deixar as aulas no YouTube para os alunos assistirem depois porque a gente sabe como é que é a gente já foi aluno não é fácil tem dia que você está com dor de cabeça alguma coisa assim e eu acho super interessante essa iniciativa suas agradeço o convite estendo aí o agradecimento ao Silvério e o Danilo que foram que me colocaram também provavelmente os que indicaram meu nome queria fazer um agradecimento especial aqui as agências de fomento gente foi quem pagou esse negócio todo então assim numa crise de identidade moral que a gente vive nesse país eu quero dizer para vocês que eu tenho eu e vários pesquisadores a gente preza muito pelo dinheiro que os as agências de fomento nos entregam né então às vezes as pessoas não sabem se eu morrer hoje por exemplo tem uma colega que tem que prestar conta do meu trabalho porque se eu morrer a minha mulher vai ter que pagar o que eu não acabei porque eu não publiquei então não é brincadeira não e eu queria agradecer a FAPEMIG queria agradecer a CAPES queria agradecer o CNPQ e também aos meus alunos atuais meus ex-alunos porque e meus mestres obviamente porque muita coisa aqui foi feita em conjunto né a gente tenta trabalhar sempre que possível com os outros porque não dá tempo de fazer tudo né então assim eu estou aprendendo ainda espero aprender mais e muito obrigado pela oportunidade para qualquer coisa se alguém quiser te mandar uma pergunta Rodrigo se quiser que eu responda depois pode ficar à vontade tá e essa inclusive é a solicitação parece que chegou aqui de duas pessoas agora no WhatsApp que é da Agda como é o nome dela ixi peraí Agda Augusta e Simone Leão querendo saber se você pode passar um contato seu de e-mail alguma coisa desse tipo para as pessoas posso vou digitar aqui se você consegue pode falar André que a gente passa aqui para a turma não tem problema não é meu nome André Luiz Guimarães arroba Luiz com S ou com Z só para a turma saber arroba gmail.com até coloquei na está aparecendo aqui tá então beleza nós estamos aqui também com com o pessoal gente tem a gente ouvir aqui é Maria Angélica obrigado a Conceição Galiz obrigado professor André por compartilhar seus preciosos conhecimentos é pessoal tudo aqui Carlos Renato Souza Rocha lembro do André nos corredores da faculdade Itaúna com seu questionário de pesquisa sobre África parabéns devagar se chega longe aí tá vendo é tá certo é isso daí tá vendo o primeiro tá certo bom gente eu gostaria primeiramente agradecer o André valeu André foi sensacional a noite de hoje muito obrigado viu você consegue passar de uma maneira extremamente didática um assunto que muitas vezes para as pessoas é um pouco árido mas a sua forma de abordá-lo torna-o palatável para todos nós valeu muito obrigado e parabéns a você aí pela sua jornada não só a sua a sua jornada atual mas também pelo seu crescimento pessoal ao longo de todo esse caminhar seu aí na odontologia tá legal TV Dental News está sempre aberta aqui para você quando você quiser divulgar as suas ações os seus experimentos e tudo mais esperamos que você esteja aqui conosco em breve também para mais uma vez a gente poder aprender mais ainda com você tá legal foi muito bom agradeço aí mando um abraço para todo mundo aí de Montes Claros Silveiro Danilo pessoal todo aí que eu gosto muito sempre muito bem tratado por todos eles o Altair também que tá aí que é o grande cara também que a gente gosta demais bom agradecer o Eduardo também valeu Eduardo mais uma vez juntos estamos aí firme e forte obrigado boa semana para você também viu bom agradecer também obviamente você que é a razão especial de existir da TV Dental News que é o web espectador que esteve conosco até esse momento muito obrigado mais uma vez a gente agradece a presença o carinho de vocês e fica aqui o convite para a próxima semana semana que vem estaremos ao vivo e a cores com mais um programa inédito da SUI da nossa TV Dental News 20 horas no horário de Brasília tá legal divulga aí para os seus contatos se inscreva no canal deixa o joinha aí para a aula do André e um beijo no coração de todo mundo ótima semana para todo mundo fique aqui em paz e com Deus sempre tchau gente um abraço valeu André valeu Eduardo um abraço tchau 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 André tchau